Breno, pergunta que não quer calar você acha que o Cruzeiro ele é o finalista culposo, aquele que não tem intenção de estar na final você acha que o Cruzeiro ele mereceu estar na final da Sul-Americana cara eu acho assim que é o que a gente falou o chaveamento do Cruzeiro em vista do lado esquerdo era um chaveamento que tinha uma pedra no caminho assim, uma pedra grande que era o Boca Juniors depois que passou do Boca Juniors, não apresentou um futebol que você fala, pô, o Corinthians estava jogando melhor que o Cruzeiro, o Racing estava jogando melhor que o Cruzeiro próprio Fortaleza jogando melhor que eu falo assim, um futebol mais de equipe, rodando melhor eu assisti os dois jogos do Racing contra o Corinthians e foram dois jogos muito movimentados, muito diferente do, sem ser esse jogo agora do Lanús, mas do Cruzeiro contra o Libertar, do Cruzeiro no primeiro jogo contra o Lanús o jogo do Racing agora e do Corinthians toda hora um ataque os dois times com muita energia vibrante então assim, eu acho que o Cruzeiro não vou falar que caiu no colo afinal, porque o futebol não tem isso mas é uma oportunidade que caiu, conseguiu abraçar teve dificuldade de chegar, eu achei mas mas Copa é isso, né? você não precisa jogar bem pra você chegar e agora tá na final vai ter aí um mês pra poder rodar o time que é o importante pra ele isso também a final não ser tão próximo acho que ele vai conseguir rodar o time e aí um jogo só 50-50 pra cada lado e é isso tem que, foi bom esse último jogo porque a gente já viu um time mais pelo menos a gente viu um time mais vibrante jogadores mais vibrantes João Marcelo jogou muito eu acho que ele ainda tá ele ainda não tá 100% em forma sim eu acho concordo mas pô, foi muito importante ali toda hora a gente falava o nome dele João Marcelo tirou João Marcelo vibrou tirando e vibrando além do Matheus Henrique que é o nosso motor pra mim esse aí não tem o que falar melhor contratação melhor contratação o Cássio também, né? fica aí na mesma prateleira o Cássio e o Matheus Henrique assim o Matheus dá muito volume pro time muito volume e tinha mais um destaque esqueci o Lautaro? não o Lautaro entrou no finalzinho ele tá recuperando o Caio Jorge também a gente pode falar que é um destaque eu acho que ele ainda erra uns golzinhos ainda de vez em quando mas Romero 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 e Matheus Matheus pra mim assim é é é é uma uma atmosfera diferente assim de de garra falou nele é ele aí faz muita diferença quando os dois estão jogando e quando um dos dois não estão jogando Transcrição e Legendas Pedro Negri